Música O abacaxi é uma fruta muito útil na alimentação de quem está fazendo dieta. Pois, para além de ser rico em vitaminas e sais minerais, ela também facilita a digestão de proteínas devido à presença de bromelina em suas constituições. Música Aliás, o abacaxi também é uma excelente fonte. O abacaxi, ou seja, o ananás, contém principalmente potássio, além de magnésio e cálcio. Música As vitaminas presentes são muito numerosas. Considere-se o suco de ananás uma fonte de vitaminas A, B1 e C. Música E se você acha que é pouco, o ananás ainda tem mais propriedades benéficas. Ela é indicado para pressão alta, anemia e até mesmo para perda de peso. Música E a boa notícia é que o abacaxi também tem mais propriedades benéficas. O ananás também auxilia pessoas que têm a retenção de líquidos. Fruta tipicamente tropical, o ananás se destaca não apenas pelo seu sabor, mas também por suas propriedades nutricionais. Música Enrique em vitamina C, A, B1, além de magnésio, cobre, manganês, ferro, fibras, bromelina. A nutricionista Cristiane Lima conta que a fruta auxilia no bom funcionamento imunológico, melhorando a função intestinal e facilita a digestão. Graças à ação da bromelina. E os benefícios não param por aí. O ananás regula a atividade muscular do coração e é um excelente diúrico. Uma fatia de 100 gramas de ananás contém apenas 52 calorias. Deve ser incluído na dieta substituindo doces ou em lanches intermediários. Por ser diúrico e melhorar a digestão. Mas cuidado! Pessoas que sofrem de fluxo gastrítico, úlcera, não devem consumir a fruta em função da sua acidez. Música 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 Música